Não seria quem sou se não fossem as bibliotecas. Com defeitos e virtudes, imaginação ou falta dela, foram as bibliotecas que me acompanharam desde miúdo. Na minha aldeia havia uma biblioteca itinerante e havia os livros que os meus irmãos traziam da escola do ciclo preparatório. Quando chegámos a Lisboa havia a Biblioteca Municipal da Penha de França. E essa foi verdadeiramente a revelação. Para tudo, para a fantasia, para a literatura, para a banda desenhada, muito particularmente para a política. Porque ali, naquela biblioteca, eu pude sair dos constrangimentos, das opiniões daqueles que me rodeavam e consultar todas as opiniões daqueles com quem eu concordava e com quem eu discordava. Sem bibliotecas perde-se um fundamento essencial da cultura num país. Sem bibliotecas não há acesso a um espaço que é de lazer, que é de informação, que é igualitário, que serve quem está desempregado, quem está empregado, quem é mais novo e quem é mais velho. Um espaço que é um espaço cívico também e que deve servir cada vez mais para isso, para ser um espaço de lazer, um espaço de debate. Hoje, as bibliotecas são tudo aquilo que foram no passado e podem ser muito mais ainda. Elas podem ser o foco principal das nossas comunidades. As nossas bibliotecas municipais, espalhadas por todo o país, têm feito um trabalho enorme de cultura, de educação, de apoio ao lazer, mas também de resistência com tantas mudanças e às vezes tanto descaso da parte dos sucessivos governos e da parte de uma parte da comunidade. É preciso olhar para as nossas bibliotecas, reforçar as nossas bibliotecas, cuidar bem delas, investir nelas, porque as bibliotecas não são uma coisa do passado. As bibliotecas são um ativo para o futuro, porque no fundo todos nós somos bibliotecas.